Dizem que de graça tem injeção na testa, amigos, só que não. Existem carros tão ruins que nem de presente de Natal serve. Vamos começar com o clássico Fiat Tipo 1.6e, aquele incendiário que pegava fogo. Pois é, esse aí, meus amigos, é um baita presente de grego. Por quê? É ruim de mercado, desvalorizado, tudo sucateado, complicado de você conseguir levantar, ou seja, um verdadeiro que comprou, casou, nem Papai Noel quer levar essa bomba para você. Um outro carro no mesmo esquema desse aí é aquele Golzinho 1.0 16 válvulas. Pois é, não adianta chorar porque é uma porcaria aquele carro ali. Eu sei que poucos deram sorte, mas a maioria, mesmo cuidando bem, não deu certo, viu? E para fechar esse vídeozinho curto polêmico, tem um carrinho chinês, mas por incrível que parível, pelo menos o motor é duradouro, que é o Cherokee K da primeira geração. O carro tem acabamento péssimo, tudo ruim, segurança horrível, nem Papai Noel quer dar essa jossa de presente, viu?